E aí galera do mal e aí beleza? Bom estou trazendo para vocês aí o jogo Invisible Inc né que está gratuito na neste mês de dezembro de 2016 para Playstation 4 vamos ver do que se trata Ok novo jogo Operator we have a delicate situation here Decker found himself some trouble on his day off something involving he's usually better at covering up they noticed his non-market Incognita has activated there he is wake him up Decker was captured again let's make sure he can walk O jogo está todo em inglês, fica difícil Deixa eu ver esse tutorial aqui Ah já não gostei desse jogo, não gosto de jogos assim não, de turnos assim Nossa We don't have visibility on the hallway, you have to manually check for hostiles It's unlocked, get him out and be careful not to alert the guard Vamos tentar pegar ele nas costas aqui Não dá para fazer nada aqui? Não, abre a porta Galera, nesse vídeo de hoje eu vou trazer os dois jogos viu, o Invisible Inc e o próximo lá do Playstation 4 não sei qual que é o Não estou entendendo direito a ideia desse jogo aqui não Ai ai ai, mas gostar eu não gostei não viu A Sony poderia ter caprichado um pouco mais Por ser dezembro, último mês do ano, Natal Eles dão uma porcaria dessa aqui para a gente Eu nem sei o que tem que fazer aqui Que joguinho Estou tentando entrar aqui já faz tempo Pode fazer nada ai Caramba Fechei a porta Não pode fazer nada, o que eu tenho que fazer aqui então? Ai Ai Aí Aí Ganhei alguma coisa, não sei o que é Não dá para entender nada Euucking Não tem que fazer nada Não dá para entender nada Não dá para entender nada Eu não sei ai Não dá para entender nada Caramba, Jesus, que jogo ruim é esse? Deixa ele ir, vai, vambora daqui Ele vai acabar acordando nesse cara Ai ai, que jogo ruim Vocês já estão vendo ai né galera, antes de ir para o próximo jogo Para os jogos de PS3 também, depois nos próximos vídeos Já sabe que eu não estou recomendando né, para quem ainda não é assinante E está pensando em assinar esse mês Recomendo esperar mais um pouco, porque esse mês não compensa Não está compensando A não ser que você queira assinar só para jogar online né Se você tiver um PS4 aí Que é obrigatório né, para quem tem PS4 É obrigatório ser assinante para jogar online Já torrou minha paciência velho esse jogo Ah, eu vou para o próximo jogo galera Vamos lá para o próximo Pronto galera, o próximo jogo se chama Stories The Patch of Destinies Bom, pelo menos aqui é legendado né, vamos ver se esse aqui dá para salvar né Legendadinho bonitinho, já estou gostando Vamos aqui nas opções Diálogos, efeitos, agendas, controles Beleza Tchau 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 Bom galera, eu vou pular aqui essa cutscene, vou tentar pular né, do jeito eu acho que não dá Bom pessoal, eu vou pular aqui, eu vou pular aqui, eu vou pular aqui, eu vou pular aqui Eu prometi que eu vou proteger você Ah, maldita O garoto tinha que sair Com o livro, claro Então o Renato tinha que sair depois Que legal Um joguinho Objetivo atual, proteger Peter Mais um joguinho com a câmera isométrica né, a Sony tá gostando de dar jogos assim pra gente Aqui Então vamos lá Ele não pula, ele só bate aqui com o quadrado Os gráficos meio cartonizados Que legal Que legal O jogo é uma narrativa Esse jogo aqui Quando o inimigo está prestes a atacar, pra neutralizar, beleza Bom Bom A gente não movimenta a câmera Câmera fixa Bom A gente não movimenta a câmera, câmera fixa Esse aqui Esse aqui, esse jogo tá parecendo ser interessante Gostão Não tem personagem, quadrado pra agarrar Ele pra apontar E quadrado de novo pra agarrar Certo Pega o cara aí É Só pra Aprender mesmo Aprender mesmo Beleza Right The gate of heroes Someone's idea of a joke Making the skyship docks a gated community You needed a hero's sword to open it And the kid Was on the other side of the gate Who let you through Promise me you'll take the book to the rebels Or I'm gonna steal your ship I'm not taking that damn book anywhere And neither are you Try and stop me Laughed the kid I bet you don't even have a hero's sword And with that The kid hopped away Had to hand it to the kid He was an idiot He had guts Where was Renato gonna get a hero's sword? Agora eu preciso pegar uma espada Espada de herói War And Wind Essence? That sounds perfect Espadas Criação de espadas Esse é o menu de criação de espadas Aqui você pode criar e atualizar espadas mágicas poderosas Colete os materiais necessários dos baús espalhados por Borias Borias Beleza Você tem recursos suficientes Cria sua primeira espada agora A hero's sword Q80 Beleza Bom Agora eu tenho uma espada de herói E aí sim Vamos lá O que é que ele conseguiu Para se arrumar e encontrar pessoas que se importam A mãe da criança foi uma coca de jovem E ela riu de risos de Renato Mesmo quando ele não sabia que ele tinha feito uma Quando os ravens vieram para a criação E ela lhe prometeu para proteger o filho E ela me prometeu para proteger o filho Mas ela nunca me disse onde o livro estava Eu não gosto de jogos assim Com a câmera isométrica É uma sensação ruim Mas de resto aqui eu estou gostando Ele veio para uma pedra Estava muito longe para pôr Havia uma cria aqui antes, não é? E havia o Peter Ficando com ele Como você passou? Ele perguntou o garoto Onde você encontrou o garoto? Eu saquei? O garoto disse o garoto Ei, olha lá atrás O garoto disse o garoto Reynardo Ah, ravens Corvos, corvos andando Vamos lá, vamos lá, tretar com esses monstros aqui Que legal esse jogo Vestido meio hack and slash Cartunizado Era hora de tocar alguns centros para o garoto É hora de tocar alguns centros para o garoto Apenas encarar o garoto E encarar o garoto O que foi? Ele não tinha usado seus corpos desde que se retire O altar para adquirir novas habilidades Opa, beleza Talvez se ele meditasse Nesse altar ali Ele lembra suas habilidades antias Vamos lá Habilidades Sempre que você ganha um nível Você também ganha um ponto de habilidade Gaste seus pontos de habilidades nos altares Para ganhar novas habilidades poderosas Ou melhorar o que já tem Beleza 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 Quero gastar aqui O ponto Gancho Combo 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 Aqui Ah Isso Isso É algo que você nunca esqueceu completamente Você nunca esqueceu Como como se atingir A mais que ele lutou A mais que ele provavelmente vai se lembrar Vamos lá Que legal Poxa, legal esse jogo E esse vale a pena jogar Bom, eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Eu gostei apenas desse aí Aquele outro lá eu não gostei Já vou até apagar ele Se gostou daquele like maroto Se você que não é inscrito, se inscreva no canal Para estar acompanhando todo o conteúdo Esse aí, galera Falou, valeu